Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD Moleque De cara já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o planeta Pra vocês saberem do que é o vídeo hoje, já vou soltar um pedacinho Galera, é desse monstro que eu vou falar, muita gente não sabe quem é Mas o Mad Fox é um cara da gringa e é muito louco Pra mim o Mad Fox é como se fosse o Gabriel da Ponte Renterói, nosso brother aqui Só que da gringa, é um Gabriel da Ponte Renterói da gringa Meu irmão, o cara é um animal do Base Jump, o cara tem muitas loucuras, muitos feitos loucos Galera, nos grupos de WhatsApp tem muita gente que critica, que... Meu irmão, sai falando qualquer coisa Meu irmão, vocês tem que se colocar dentro da sua casinha Você não gosta? Pum, se fecha Mas a quem gosta, brother, não critica Independente de qualquer coisa, o cara faz porque gosta O cara é maior de idade, vacinado, se ele fizer besteira, ele responde por tudo que ele fizer Se não gostou, é só sair e quem gostou tá aí pra aplaudir Eu particularmente gosto da lenha, gosto dos feitos Gostaria de ter feito o que ele fez, acho super maneiro Eu só fiz metade do que ele fez, eu já pusei numa cobertura Só que, claro, eu não tinha um paraquedro de base de âmbito pra saltar de novo Ainda mais fugindo do insegurança, que eu achei super top Embora o vídeo tenha um corte ali, não dá pra saber direito qual foi desenrolado Assim que ele pousou, eu já mostro os seguranças lá E ele dando um sambar e saiu correndo dos seguranças Eu vou deixar o vídeo todo pra vocês verem como é que foi Depois eu vou dar minha opinião Não, 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 eu sou profissional Eu vou deixar o vídeo Amém. 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 Então tá aí galera esse aí foi o vídeo completo mostra ele saltando lá da da pedra dos dois irmãos pousando em cima do hotel que eu esqueci o nome lá perto do Leblon e depois ele mandando como se fosse um rollover e fugindo dos seguranças sendo que nessa pulagem ali as linhas quase embolaram quase de um bozinho ali pegou e foi deu tudo certo cara tirou onda ainda que ele tivesse sido preso não teria sido a primeira vez que ele foi preso até porque ele já arrumou outros probleminhas aí com a polícia com o belly jump mas isso pra quem pratica o esporte na loucura tá sempre no meio do da estreta só que vocês acham que foi a maior loucura do planeta isso que ele fez é seria para um ser humano comum sendo que o mad fox brother ele não é igual município ele não tem limite irmão o cara é muito louco eu vou mostrar alguns vídeos aqui do instagram dele inclusive pode aqui na descrição do vídeo com o instagram desse monstro vai estar aqui mas eu vou mostrar alguns vídeos dele que eu acho meu irmão loucura total vamos começar pelo menos loucura o menos loucura é esse aqui que ele salta brother no meio de uns quênios boladão que não tem margem para erro se ele errar para um lado já era se errar para o outro já era se afundar demais já era e meu irmão o cara tem que tá muito certo do que tá fazendo aqui dentro dos quênios com uma roupa morcego conhecido como eng-suit na verdade é o eng-suit conhecido como roupa morcego e chega no final e a paraquedas e tudo deu certo mas meu irmão o cara tem que tá muito sangue frio para fazer uma parada dessa outro feito dele que eu acho muito maneiro e loucura total adrenalina 100% é esse aqui ele invadindo um elevador pela parte de fora esse elevador tem o visual para fora de fora aí meu irmão ele sobe no bagulho se liga só ele sobe no elevador e vai subindo sem saber até que andar o elevador vai subir o bagulho vai subindo ele vai chegar o mais alto que der e mesmo o cara já manda logo um de game de game será o nome dessa parada aí que é duas cambalhossona para trás e meu irmão já abre o paraquedas e cai no meio cai não né pousa no meio da rua ali a galera atua o número já sai correndo porque sabe que o bagulho é doidão esse é um outro feito muito maneiro mas agora que mostra que o cara é fora da casinha legal que ele meu irmão faltam os parafusos e o cara é esse vídeo aqui meu irmão é isso mesmo que ele salta de base jump com um paraquedas preso na pele brother quatro anos aplicado na pele eu queria saber quem é o ser humano que faz esse cálculo da pele da resistência para saber que o bagulho vai aguentar a abertura de um paraquedas ele não tem um backup de um cinto ele não tem um putre ele não tem uma corda caso a pele não aguente e arrebente brother o cara tem que tá muito louco para fazer um bagulho desse esse esse feito aí particularmente eu não invejo mas também não critico é que o cara quer fazer o que por algum motivo vou dar prazer para ele ou ele corre meu irmão o cara quer fazer parabéns para ele eu não não tem esse peito e nem essa vontade mas tem deu certo e é isso aí eu acho uma loucura esse para mim o feito dele é o mais louco de todos que meu irmão mostra que o cara é louco e é isso aí galera eu acho maneiro quando acontece esses vídeos assim que viraliza na internet a quantidade de mensagens meu celular chega impressionante e chega do whatsapp chega do facebook chega do instagram e chega da cai papel e manda carta aqui que meu irmão nego aí vão parece que vai romper até lém aí é teu irmão aí meu irmão lenha nego me manda na hora é mó doideira não sei porque vocês ficam ligando lenha a minha pessoa eu tenho que mudar essa imagem de cara certinho de parra só voar no ventinho final de tarde para motorzinho leite desenho para tentar quebrar essa imagem de locão que eu tenho que eu não sou esse louco todo a galera que me conhece pessoalmente vê que o que o ronulo não é esse louco tudo embora vocês da internet acham que eu sou um louco mas não sou então é isso aí galera eu trouxe esse vídeo para vocês aí porque meu irmão todo mundo comentando me mandando e é claro que eu vou reagir falar o que que eu acho minha opinião referente ao feito do cara medfox rebenta moleque na gringa aqui seja onde tu tiver continua fazer umas doideiras que eu vou estar aqui sempre para aplaudir porque loucura é o que movimenta a gente é o que faz nosso sangue pulsar e é isso aí vou me despedindo por aqui se você não deixou um like no começo do vídeo tá até de vacilação já deixa aquele like que é importante se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com pouquinha gente só com planeta inteiro valeu e até o próximo vídeo